Minha nave Já flutua em tua órbita Na incerteza do teu campo magnético Vai na tela escura Como um peixe elétrico Que fareja A inadiável superfície Os sensores colhem sensações erráticas Luas trêmulas de creme enigmáticas Mares músculos de ondas Morte líquida Inocente em seu triunfo Morte cálida Desce o sono Como outono Em nossa Câmera Todo cobre A laranja do céu Sinfônico Minha nave Pequenina flor metálica Uma pobre catedral Quem sabe a última Quem sabe a última Quem sabe a última Tempo Tela En advertisements Minha nave Minha nave Minha nave Minha nave Desce o sono como o outono Em nossa câmera Todo cobre a laranja do céu Sinfônico Minha nave pequenina flumentada Uma pobre catedral Quem sabe a última 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 Quem sabe a última